Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser Quero ter você comigo sussurrando som de amor Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser Quero ter você comigo sussurrando som de amor E se quiser eu também quero um dobro pra ser sincero Ou mesmo de ti espero se é o que prefere Se é por interesse agrado, se é verdadeiro é brindado Do jeito que nada interfere Eu ando bem mudado depois do teu chamado Não fico mais chapado, até focado em levantar alguns trocadres Pensei o rolê E aquilo que eu andava, procurava, vagava Não encontrava, mas achei O amor que faz muito sentido Quando é ouvido, esquece toda dor O amor que é muito falado Quando é calado, não é mais amor Então não se preocupa Eu falo muito mais, meu coração você escuta Se falo, fumo, vacilo, oh, desculpa Evito qualquer discussão, minha vida é curta Mas garanto, meu coração é seu Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser Quero ter você comigo Sussurrando sangue de amor Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser Quero ver o teu sorriso invadindo o meu ser De amor, de amor, óh, 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 ó Oh, 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 oh